Música Antes de começar esse vídeo aqui, já vamos estar dando Robux de graça aí Para 2 inscritos, são 50 para cada um E se você é novo no canal aí e não sabe como é que ganha Robux, é simples São 4 passos, primeiramente você tem que ser inscrito no canal Segundo, você tem que deixar o like aí no vídeo Terceiro, você tem que comentar seu nome de usuário E em quarto, você tem que entrar no grupo que tá na descrição desse vídeo, tá bom? E de todos os vídeos E também tem um segundo grupo que também tem Robux, você pode estar entrando nele, tá bom? E é assim que se faz E aí no grupo vai ter umas camisas que custam 5 Robux Camisas muito bonitas que vocês vão ver Aquelas camisas que custam caro, só que aqui no grupo a gente vende barato aí E esse Robux a gente junta para poder estar fazendo sorteio sempre E de vez em quando também eu coloco Robux aí, tá bom? Então é isso aí, e vamos estar sorteando uma pessoa aqui rapidão Ó, Marlon Extreme Marlon Extreme Vamos lá 50 Robux para você, meu amigo 50 Robux Sucesso Agora vamos estar sorteando outra pessoa Kevin4661 Copiar Vamos estar distribuindo para ele também Isso, 50 Robux Sucesso Então é isso aí galera, deixa seu like, se inscreve no canal Compartilha esse vídeo com todo mundo É nóis, tamo junto e tenha um ótimo vídeo, hein? Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? E deixa seu like, pois a meta de like para esse vídeo é de 2.500 likes Vocês conseguem bater essa meta sempre, né? Então é isso aí galera, já se inscreve para a gente estar podendo chegar em 100 mil inscritos Pois é a meta, a grande meta do canal, né? 100 mil inscritos, meu Deus do céu Cara, desde quando eu comecei Eu nunca pensei em pegar 100 mil inscritos no YouTube Porque quando você não tem nenhuma noção Quando eu tinha 5 mil inscritos Eu nunca pensei que ia crescer tão rápido No mês de dezembro No mês de dezembro o canal fez aí, ganhou, né? 42 mil inscritos 42 mil inscritos em um mês Mano, você é louco Vocês são demais Vocês são demais Obrigado por tudo aí galera Vamos estar crescendo cada vez mais e mais Eu acredito em vocês Vamos nessa Cada vez mais e mais likes tiver no vídeo E vocês estiverem assistindo É que eu vou ficar mais animado para gravar mais vídeos legais, né? E é assim que funciona Agora se ninguém assistir os vídeos aí Eu vou ficar desanimado Não vou querer mais gravar, entendeu? E é assim Por isso que eu gravo 3, 4 vídeos por dia Porque vocês são demais, cara Demais mesmo Vamos ver se aqui tem alguma coisa da atualização É, aqui não tem nada Aqui não tem nada Uma coisa nova que tem agora É o novo veículo Que eu já gravei hoje Até já enviei o vídeo Você pode estar entrando aí no canal Vai lá e ver Eu já enviei o vídeo aí Do novo veículo Que já já vou estar mostrando para vocês ele ali Tá bom? Mas vocês podem estar assistindo o vídeo lá Que eu fiz um teste Eu usei ele Entendeu? Eu saí mostrando ele E como ele pega Ele pega muita neve Vocês não tem noção Quando eu comprei ele Fiquei com 1 milhão E já estou com mais de 2 milhões Foi muito, muito rápido Para estar juntando neve Agora vamos fazer o seguinte Vamos estar colocando o código Para pegar a mochila Da TV A TV né A TV mochila A mochila TV Vamos falar mochila TV Acho que é assim que deve se chamar ela A mochila TV Você pode ver que ela está bem aqui no cantinho A TVzinha né Vamos lá Vou estar pulando até ela A mochila TV Cadê ela Olha ela aqui galera A mochilinha TV Ixi mano Até é bom tirar uma print da mochilinha É bom tirar até uma fotinha Que ela é muito bonita A pior é que ela só pega 500 né Ela só pega 500 de O limite dela é 500 Ó Vou estar fechando aqui rapidão E agora vou estar colocando o código dela Que vai estar aí na descrição Tá bom? Se vocês quiserem aí Vai estar aí na descrição Vou no Twitter aqui Vamos estar colocando esse código Que é TV Dude Mas vocês já estão vendo aí na tela né galera Não é difícil Então nem precisa ir na descrição Ó TV Dude Vou apertar esse Submit Pronto E agora vou lá E só vou até na televisãozinha de novo Vamos lá Até na televisãozinha Ó Vocês podem ver Vou equipar ela aqui rapidão Só para mostrar para vocês Olha só que televisãozinha bonita Até combinou né Com o meu amarelo Agora eu não sei o que é isso Nossa é um bug galera É um bug Que deu nela ó Foi um bug que deu nela Quando eu troquei Tá vendo ó A barra vermelha ali estourou Então vou lá entregar a neve Só para ver se volta ao normal Pronto Nossa ficou com bug da outra Mas que mochilinha linda véi Ué ela é muito linda Que pena que só cabe 500 Isso é bom E se você ela cabe esse mil né Porque ia servir bastante Mas agora como eu estou usando Aquele carro lá É difícil eu usar Essa roupa aqui né Que é a Thermal Switch Que esquenta Ó derrete toda a neve É bem difícil de eu usar Então tá derretendo mais um pouquinho De neve aqui Vamos aqui Vamos aqui rapidão Vamos lá Eu só vou estar mostrando para vocês Rapidão agora O grader lá Que é o novo veículo Eu não vou estar mostrando para vocês Porque eu já mostrei no vídeo Eu sei que muitos de vocês Estão assistindo esse vídeo aqui Já assistiu o vídeo lá Eu mostrando o carro para vocês Em apenas um vídeo Como é que mexer com ele Ele é um carro bem difícil de dirigir E ó galera O que atualizou foi isso O mapa cresceu mais Se expandiu o mapa Entendeu E essa área gigante aqui É para os graders né É para os carros grandes aí O novo veículo Vocês podem ver ó Tem um carrinho aqui com uma pedra De enfeite Ó Bem bacana Daorinha Daorinha E aqui é o lugar que fica Os graders né Que ele fica andando por aqui ó Ó Aqui eu posso ficar rodando Posso ficar andando à vontade Agora se for lá Ali perto das casas Ele fica batendo nas casas E acaba atrapalhando muito E eu acabo pegando Muito pouco money mesmo Então é isso aí galera Vai estar o vídeo lá no canal Para você estar assistindo E as únicas coisas Que eu queria estar mostrando para vocês Foi essa super atualização aí Do novo veículo E a expansão aí do mapa E também essa televisãozinha né O código dela Então é isso aí Deixa seu like Se inscreve no canal É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo hein Falou Tchau 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 Tchau